É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito Mais um! E a camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E a camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu amo E como ficar rico se nós... E a camisinha ruim, quase não satisfaz Mais um! Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz E a camisinha ruim, quase não satisfaz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Tipo quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E... mais um! A camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz But it wasn't enough Oh 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 Tried to show me how to live When I was not And why did I never listen When you weren't listening to me And made the right decisions Resisting the help I need Oh, I know I could've done better Oh, to keep you next to me This ain't a place that I'm around Oh, hell no I could've done better 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 Oh, to keep you next to me This ain't a place that I'm around This ain't a place that I'm around Tried to give the best of it But it was coming undone Oh, every choice filled with regret Till the night we were done Till the night we went on It's the second time Of trying to listen But feeling so misunderstood And anyway In action misfigured My promise is no good And why did I Never listen When you wouldn't listen to me And made the wrong decisions Resisting the help It's kind of like Still This isn't a place to be